Gente, se alguém puder me dizer de novo também como que tá o som, se dá pra ouvir a minha voz bem, se tá baixo, se tá alta, ou de Gurudeva. Então, agora, a gente tem ouvido sobre a especialidade da Vashnava Sampradaya. Então, estamos ouvindo sobre a vida e a história de Hiramana Juchari. E também, a sua concepção, a gente está ouvindo sobre a especialidade da Vashnava Sampradaya. Ramanujacharya, ele manifestou o Shuddha Bhakti neste mundo. Vaishnava Sampradaya. O Shastra explica. O Shastra explica que existem quatro Sampradayas. Então, a gente tem que estar dentro dessas quatro Sampradayas e tomar Dikshya Mantras. E se a gente fizer Bhajant, tendo recebido a iniciação dentro de uma dessas quatro Sampradayas, a gente vai alcançar a perfeição do nosso Bhajant. Então, o Ramanujacharya, ele era um Vaishnava puro. Só um segundo. O Ramanujacharya era um Vaishnava puro e nós estamos ouvindo... A sua filosofia é conhecida como Vishista Adoita Vada. Vishista mais Adoita quer dizer Vishista Adoita. Que é o monismo especializado. Ou especial, né? E o que é isso? Deus, ele tem adjetivos. Deus é como se fosse um... Como fala na alma em português? Substantivo. E... Calma aí, vamos ver isso bem certinho que é um... Um tato que a gente tem que entender. Eu vou ouvir aqui um pedacinho de novo só para não traduzir nada errado. Só checar aqui. Não. Substantivo. Isso. Exatamente. Vishishak. Vishishen. Então, Vishishak quer dizer substantivo e Vishishen é os adjetivos. Usou as qualidades. Os Adoita Vadas, eles dizem... Eles não aceitam as qualidades de Deus. A gente estava ouvindo... Ah, como é Deus? Como é Brahma? Eles falam Nirakar. Ele não tem forma. Nirvishish. Não tem nenhuma atividade. Nirandyan. Não tem forma. Bhagavan não tem qualidade. Como ele é? Jotir Maia Brahma. Ah, é só a refugência. Os Adetavades. Aqueles que seguem a filosofia de Shankaracharya, eles dizem... Ele é só uma luz. É isso. Mas, antes disso, os budistas, eles falavam... Não existe nem Deus. Mas Shankaracharya, ele veio... E pelo menos estabeleceu o Brahma. Por isso que no Javadharma, o Bhaknotakura, ele explica que Shankaracharya... Ele fez a base para a pregação das nossas Vashnavas Sampradayas. Shankaracharya, ele preparou a plataforma pela qual os nossos Vashnavacharya dessas quatro Sampradayas, aos poucos, estabeleceram o Premadharma, a religião do amor, o Vashnavismo. Então, o Bhaknotakura, ele escreveu... Shankaracharya... É diretamente Shiva. Só é um Krishna, o próprio Krishna. Ele ordenou Shiva. Você deve... Pregar... Nivisheshavado nesse mundo. Isso quer dizer Ahambra Massami. Eu sou Deus de Vibrama. Por quê? Porque muitas pessoas de pessoa... De natureza demoníaca estavam perturbando... É... Então, muitas pessoas de natureza demoníaca, elas estavam perturbando o Senhor. E aí o Senhor falou para Shiva... Você deve falar para essas pessoas que elas mesmas são Deus. Assim, os demônios vão pensar... Eu sou Deus? Ah, não vou perturbar ninguém. Não preciso perturbar a Deus... Pedindo nada para Ele porque eu mesmo sou Deus. Por exemplo... Shishupal... Hiranyakashipur, Avana... Eles estavam pensando que eles eram Bhagavan. Dessa maneira, essas pessoas que tinham natureza demoníaca iriam ficar longe de Deus. Dessa maneira, a criação podia dar continuidade, né? Podia continuar. Então, a própria Devi Parvati... Ela perguntou para o Senhor Shiva... Olha o meu marido... Porque você pregou a filosofia Mayavada nesse mundo... Essa filosofia que... É... Porque você pregou essa filosofia se a Diva... Nunca pode se tornar Brahma. Na verdade, isso foi um Bhagavan e ele me deu essa instrução. Ele mesmo me disse isso. Você deve enganar as divas de natureza demoníaca. E eu simplesmente segui as instruções dele. E é por isso que eu estou pregando a filosofia Mayavada. Para que os demônios fiquem longe. E esses demônios vão ficar nesse... Nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes. E assim, a criação vai poder continuar. Shankaracharya... Ele manifestou... Essa filosofia Mayavada. Boldavada, o budismo... Shankaracharya e o budismo... A filosofia dos dois é a mesma. Na verdade, não existe nenhuma diferença entre eles. É por isso que Boldavada, o budismo... E Adoita Vada, o monismo... São o mesmo. Só que o budista, ele diz... Não existe Deus. Vagavan, Deus, não existe. E a alma também não existe. Mas Shankaracharya... Ele disse não. Existe. Brahma existe. Brahma existe. Deus existe. Brahma é a verdade. O mundo é falso. E a diva... E Deus... São um só. Brahma... A filosofia de Shankaracharya é que só existe uma verdade. Jagadmita... Esse mundo é falso. Tudo que você vê nesse mundo... É uma mentira. Não existe nada conhecido como diva. A diva não existe. Mas... Se você analisar de uma maneira muito sutil... Você vai ver que... A filosofia de Shankaracharya e o budismo são a mesma. Você vai ver que Shankaracharya estabeleceu Brahma. Ah, Deus é a refugência. Porque nos Upanishads é descrito... Ah, eu... O próprio Deus está dizendo... Eu sou só a luz. O que é essa luz? Mas, na verdade, essa luz... É a refugência do corpo... De Deus. Deus existe. E, por isso, a refugência do corpo dele também existe. Então, Shankaracharya estabeleceu o monismo. Mas, Ramacharya veio e cortou em pedaços essa filosofia de Shankaracharya. Ele disse, não... Bhagavan existe. Sim, ele existe. E ele tem uma potência. Como nós podemos saber... Como nós podemos conhecer uma substância pela sua potência? Aqueles que não têm potência... Você não vai poder reconhecer aquele tipo de substância. Por exemplo, você está aqui. Você existe. Como eu posso te reconhecer? Pela sua potência. Se você não tiver potência... Se você não tiver nenhuma potência... Então, não existe nada. Uma pessoa... Se tornou o presidente, mas não tem nenhuma potência. Espera aí, não entendi se foi... A pessoa é só como um fantoche. Entendi. Não entendi se ele falou presente ou presidente. Eu acho que ele foi o presidente. Então, Bhagavan existe e ele tem uma potência. Então, ele aceitou vasto parinam vada. O que é o pastor? O que é o pastor? O pastor estava falando sobre isso, não é? Mas na filosofia... Por exemplo, os filósofos de Chancar. Eles não aceitam vasto parinam vado. O que é parinam vado? É a doutrina da transformação. Parinam... Vasto é a substância. E o que que é essa transformação? Por exemplo, o leite... Como ele se transforma? Se transforma em iogurte. Mas como que ele se transforma em iogurte? O leite é transformado por um processo químico, né? Você usa limão ou outro ingrediente químico que transforma... A potência do leite ainda está presente dentro do iogurte. O leite se transforma em iogurte, mas o iogurte não se transforma em leite. Outro ponto sobre a transformação é... Você pode fazer iogurte com leite, mas o leite... Isso, você pode fazer iogurte com leite, mas o iogurte não pode ser transformado... Isso, você pode fazer o iogurte com leite, mas do iogurte você não pode transformar ele de novo em leite, certo? O leite pode ser transformado em iogurte, mas o iogurte não pode ser transformado em leite. Por exemplo, a diva, a alma se manifestou de onde? De Bhagavan. Assim como o sol, você aceita o sol. Mas se você não aceitar o raio do sol, então você não está aceitando o sol completamente. O calor do sol... Eita, esqueci de dar play aqui, peraí. Mas se você não aceita o raio do sol, então você não aceita o raios do sol, ou o calor do sol. Pô, isso é uma filosofia completamente errada, é um siddhanta errada. Por exemplo, você aceita Brahma, mas você não aceita a potência de Brahma. Quem está fazendo isso? Os adoitavades. Os monistas. Mas, Ramanujacharya, ele estabeleceu. Bhagavan, ele existe e ele tem uma potência. Então, vishishtadwetavad, que é esse imunismo especializado. Vishishtadwetavada, quer dizer... Agora tem um adjetivo. Bhagavan, ele existe e ele tem uma potência. Por exemplo, um exemplo. Uma vaca preta, uma vaca vermelha. Como é a vaca, ela é vermelha. Então, vaca é o substantivo que é vishishak. E vermelho é vishishan, que quer dizer o adjetivo. Então, o substantivo tem um adjetivo. Da mesma maneira, Bhagavan, ele tem uma potência. Isso é vishishadwetavada. Quer dizer, o Brahma é especializado. Ou seja, ele tem uma potência. Porque o significado principal de Brahma é a Swayam Bhagavan. Brahma Shad, Mukharate, Kauri Bhagavan. Como é esse Bhagavan? Não existe ninguém igual a ele. O que falar de alguém que pode ser superior a ele. Ninguém é nem igual a ele. Nos Vedas, Puranas e Upanishads, em todos os lugares, essa evidência é dada. Bhagavan, ele tem uma potência. Principalmente três potências. Os nossos artérias explicam. Chit-shakti, Diva-shakti e Maya-shakti. Mas Shankaracharya disse, não. Ele disse, não, não existe potência. Mas o Shastra explica. Deus tem potência. Existem milhares de evidências. No Vedas, Puranas e Upanishads, chamado Bhagavatam Bhagavad Gita, em todo lugar. Só para deixar claro que Gurudeva entrou ao vivo aqui. Para quem quiser ouvir o Harikata, Shabda Brahma, o som transcendental diretamente, Gurudeva parece que já faz uns 15 minutos que ele está ao vivo. Eu não vi se é Bajan ou se é Harikata. Deve ser Harikata. E agora há pouquinho entrou a tradução portuguesa também. Então quem quiser ouvir o Shabda Brahma, essa tradução que eu estou fazendo é atrasada. Quem quiser ouvir esse Harikata, tudo bem. Mas só para deixar claro que agora ele está ao vivo. Então Bhagavan, ele tem uma potência. Mahaprabhu, ele veio e modificou assim um pouquinho. Todos os achárias, Ramanacharya, Madhavacharya, Vishnu Sammi e Nimbadita, todos eles aceitavam Vastu Parinambada, a doutrina da transformação. O que é Vastu Parinambada? O que é Vastu Parinambada? Você cria uma substância, quer dizer, uma coisa se transforma em outra. Mas isso pode ter um cheiro de filosofia Mayavada. Por exemplo, Ori, tem dois significados. Ori pode significar cobra, mas também pode significar ouro. Então imagine um pedaço de ouro, uma pedra de ouro. Se você cortar em dois pedaços, derreter, você pode criar muitos ornamentos com aquele mesmo pedaço de ouro, né? Então você pode fazer muitos ornamentos. Eles podem ter diferentes nomes, né? Tipo um colar, um anel, um brinco de ouro, anel de ouro, colar de ouro, um selo de ouro. Mas todos esses ornamentos, você pode derreter todos eles e pode virar aquele pedaço de ouro original, não é verdade? Aquele mesmo. Então em Vastu Parinambada existe um pequeno, assim, aroma de Adoita Vado. É por isso que Mahaprabhu deu ênfase em Shakti Parinambada, que é a transformação da potência do Senhor. Todos os atiários aceitaram Vastu Parinambada. Mas se a gente aceitar que o próprio Deus está se transformando, talvez na sua cabeça você pode pensar. Ah, tem um pouco de filosofia Adoita Vado. É como esse exemplo do ouro. Então Mahaprabhu trouxe uma modificação. Ele falou, não, vou falar algo mais à frente. Existem dois tipos de Parinambada. Vastu Parinambada e Shakti Parinambada. É a doutrina da transformação do objeto e da Shakti, de Deus ou da potência dele. Por exemplo, existem muitas potências. Uma potência de Deus é a Diva, Diva Shakti. Então dessa potência Diva Shakti vem as Divas. Então a gente veio de uma potência de Deus conhecida como Diva Shakti. A gente não veio diretamente de Deus. Então a Sarupa Shakti os Nita Parikaras, eles vêm de Suarupa Shakti. Por exemplo, o Rada, a Lalita não são Diva Tatua. Eles são uma categoria diferente. A gente tem que entender o Tato Vichar. Uma coisa é Parikara Tatua, que é o Tata dos associados e outra é Diva Tatua. Algumas pessoas pensam que é tudo a mesma coisa. mas Nanda Yashoda, Subausti Dama, Radas, Gopis, todos são Parikartatas, associados eternos e eles são uma personificação da Sorupa Shakti, dessa potência interna. Shema Tirádica ela é Sarva Shakti Swarupini. E para que Krishna possa saborear diferentes raças, a própria Shema Tirádica se manifesta em muitas formas. Quem é Lalita Devi? Lalita Devi é a própria Shema Tirádica. Então Radharani tem esse Lalita Bhava, esse humor e esse humor se manifesta na forma de outra Satya. O que é Vishaka? Vishaka também é a própria Shema Tirádica que manifesta na forma de Vishaka. Então Vishesh quer dizer um amor especial. Isso é Vishaka, Nanda Yashoda, todos eles são associados eternos. Só para trazer felicidade para a Bhagavata Shema Tirádica. A própria Shema Tirádica ela é a raiz, ela é a origem. Então ela é a personificação da potência de prazer do Senhor. O que é Lardini? Krishna, ele é Sati Ananda. Quem é a personificação dessa potência de prazer de Krishna? Prazer? De Krishna é Shema Tirádica. Ela dá felicidade, prazer para Krishna e por isso que o nome dela é Shema Tirádica e essa potência se chama Lardini. Alguém falou que o tempo está acabando. Lardini quer dizer Ananda, bem-aventurança, felicidade transcendental. Então o Ramanacharya, Mahaprabhu, ele modificou o que Ramanacharya falou. Ele falou assim mais à frente, ele falou sobre Shakti Parinamvado, porque em vasto Parinamvado existe um aroma de Maivadismo. É por isso que Mahaprabhu estabeleceu o Shakti Parinamvado, que a Shakti, a potência é prominente. Na verdade, não existe diferença entre Shakti e Shakti Mano, a potência e aquele que possui a potência. Mas mesmo assim, o Shakti é muito especial. Tem um papel muito especial. Os nossos Satiárias anteriores, eles explicaram tudo isso em detalhe. quando Mahaprabhu estava discutindo com Sarvobalma Bhattacharya, prakashananda Saraswati, eles estavam falando sobre tudo isso e Mahaprabhu cortou a filosofia Mayavadi. Porque se você aceitar Parinamvado, parece que Deus ele mesmo está se transformando diretamente. Mas o Shastra explica que Deus ele é avikara, ele nunca muda. Mas Mahaprabhu disse, o ponto é esse, a potência muda, não é o próprio Deus, mas a potência. Por exemplo, a Sparxamani, uma pedra de toque, uma pedra de toque não muda, ela não se transforma. Quando ela toca no ferro, ela transforma o ferro em ouro, mas a pedra não se transforma em ouro, ela não muda. Então, da mesma maneira, Brahma, ele é avikari, quer dizer que ele não muda, ele não se transforma, mas mesmo assim ele cria por causa das suas potências. Tudo isso é um Tata Siddhanta. Então, existem outras modificações. Madhavacharya, ele aceitou cinco bedas, cinco diferenças. Ishwarajivibed, jivishwarabed, jivijarabed, jivijarabed, jairaishwarabed, existem cinco diferenças. Vedavad, quer dizer o dualismo, a diferença. É por isso que Mahaprabhu, ele aceitou a Madhavacharya, Prodaya. Por quê? Porque isso está muito claro, o dualismo está muito claro. Deus é uma coisa, jiva é outra coisa, existem diferenças. A diferença é mais importante, quer dizer, ela é proeminente. Nesse mundo também existe diferença, não é verdade? Existem almas no modo da bondade, outras no modo da ignorância, nem todos estão no mesmo modo da bondade. Algumas têm o modo da bondade, até entre as almas condicionadas, existem diferenças, não é verdade? No mundo espiritual também, algumas pessoas servem Daciarasa, outras em Saqiarasa, outras servem Vatsalharasa, algumas em Madurerasa. Beda? A diferença, ela sempre existiu. Madhavacharya mostrou isso, isso é muito importante, é uma concepção muito importante que ele mostrou. E outro ponto, ele também viu Madhavacharya na sua Sampradaya, ele deu ênfase em Rasa Vichara de Gopibhava. Em todos os templos, os saniastas, eles adoram com, eles têm Gopimantra na Madhavacharya Sampradaya. Você pode servir Bhagavan de uma maneira mais elevada, como? Com Gopibhava. Na verdade, você pode servir mais Bhagavan em Gopibhava, mais do que em Saqiarasa Vatsalha. Existe Sambandhátmica e em Madhúria você pode servir. É, em Madhúria você pode servir Sambandhátmica ou Kamátmica. Por exemplo, Nanda e Ashoda, todos eles servem com Sambandha, que é o relacionamento, mas as Gopis elas servem com Parakiyabhava. Mahaprabhu está mostrando isso. No Javadharma isso é belamente descrito. O Matmica também é dividido em dois. Que é Tatatbhava e Chamaí e o outro divisão é Sambhogga e Chamaí. Então, Tatatbhava e Chamaí Bhakti é o limite supremo de Manjari Bhava e Mahaprabhu veio dar isso para as almas desse mundo. A Nara Pitati era tirada nesse verso. Está muito claro qual é o humor que Mahaprabhu veio dar nesse mundo. Manjari Bhava o pássaro. A coisa mais elevada é o que ele está dando. ele pegou isso neste mundo. Ele pegou isso neste mundo. Os achários tinham dado outras coisas antes mas esse Tatatbhava e Chamaí é o humor mas ele vai para Bodeu Samah para Bodeu isso. Então, Rasa e o pássaro existem dois tipos de pássaro de adoração. A minha língua não quer parar de falar. Mantra Maí e o pássaro e o pássaro são concepções muito belas essas. Mahaprabhu ele viu que na Mada Sampradaya eles têm raça ou pássaro e em tato eles também eram muito fortes com esse dualismo. Mas o Vachari também estabeleceu essa deidade de Gopal batendo como fala batendo iogurte de um pedaço grande de Tilaka ele recebeu essa deidade quando aquele pedaço que limão de Tilaka quebrou tinha ali essa deidade que era Krishna segurando um como fala churning stick é tipo uma vara que eles usam para bater o leite e transformar ele em iogurte. Então o fruto de ouvir o Bhagavata por sete dias é esse o próprio Bhagavatam dá evidência que engolou Kavrindavana no mundo transcendental como as Bhardyagopis com seu humor extraconjugal estão servindo Krishna e depois disso todos os nossos acharys como Jair Deva Goswami e outros acharys eles manifestaram esses bhavas cada vez mais existem concepções muito belas sobre isso eu estou falando isso tudo de maneira muito breve só indicando assim esses assuntos Gita Govinda é muito bela e dois dedos mais elevados do que isso é para Bodhananda Sarasvati em seus versos se eu puder me tornar a vara de uma vassoura a cerda de uma vassoura porque quando Shema Teratka está em mano e o próprio Senhor Supremo Shri Krishna ele vem até ela e pede desculpa e cai nos pés de lotos dela então todos esses humores eles vêm de Shetari Mahaprabu Katai é muito belo e depois em outro momento a gente vai poder falar mais sobre isso